Nossa pasta é super, é hiper, se quer prezinho em promoção, vem pra casa da gente, super hiper pasta, casa grande. Contrafilé Forte Boi, trinta e cinco e noventa e nove, chão de dentro bovino, vinte e nove e noventa e nove, músculo traseiro bovino, dezenove e noventa, leite porco alegre, um litro, três e noventa e nove, óleo de soja-soia, novecentos ml, quatro e sessenta e oito, arroz calafate tipo um, cinco quilos, vinte e três e noventa e oito. Casa Grande